Colunista da revista Forbes, ele é também presidente da Nelson Williams e Advogados Associados, o maior escritório da América Latina. Atualmente ele está representando a Rosemíria de Mateu, que é a viúva e mãe dos filhos do Gugu Liberato. Uma salva de fome, nós temos aqui a presença do doutor Nelson Williams. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Emílio. Tudo certo. Qual é a diferença entre casamento e união estável? Antes de entrar nisso aí, a diferença disso aí, independente dele ter um papel assinado, ou seja, para a criação dos filhos, ou seja, união estável ou não, não vale o que está no testamento? Seria esse o documento? Independente de se eles estão casados no papel ou não, com separação ou união estável, não vale o testamento? Não. 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 Que susto. Você faz... Não explica por que não. É porque é relativo. Vou lhe explicar por que é relativo. Emílio, eu vou corrigir essa injustiça com os advogados. Primeiro, quem tem bons advogados, a probabilidade de terminar em litígio é mínima. É verdade. Pensa bem. Quer fazer sempre um acordo. Não, não. Bons advogados evitam litígio. Joga o telefone. Veja bem, se você tem um bom advogado, você vai estar muito bem documentado, está tudo certinho, de acordo com o que manda a lei. E se alguém tentar algo, com certeza não será bem sucedido. Você acha que a família do Gugu foi mal orientada nesse aspecto? Os fatos estão aí. Eu não vou eu fazer juízo de valor sobre outros profissionais, mas os fatos estão aí. Bom, então o advogado antigo... O Regina é um baita advogado, não é? É, eu não acho. E ele está aqui e você vai receber agora. Vamos receber. Vamos receber. Vamos receber. E eles vão fazer um musical agora dos advogados. A advogada do Regina é advogada do Palama. Parece que eles não querem se encontrar. Exatamente. Tá, a gente pode mudar de assunto? Ué, vai falar do Luiz. Vamos falar de... A gente vai falar do João Dória. Você não pergunta. Eu quero saber do João Dória. Que João Dória. Não vai falar do João Dória. Ele é advogado do João Dória. Parabéns. Você é advogado do Dória. Sou advogado de João, sou advogado de Bia, sou advogado do casal. E aí, não falo a respeito desse assunto. E pelo contrário, sou fã do casal. Eu também sou fã, mas... Então vamos falar do Corinthians. Amanhã eu tenho Corinthians. Fazer uma pergunta. Uma pergunta. Mais sério isso em Guadu, Dória? Também outras... Eu acredito que não seja sério. Primeiro que a Bia já se manifestou, dizendo que não sabe de nada. Vamos aqui para os números aqui. Segunda veja. Um bi. Que é importante. Não, um bi. Falou que você está... Não sabemos se é isso. Que está um processo de valendo futebol. Pode ser mais. 62,5%. Você falou que era metade. Por que que tem essa notícia? Eles estão considerando que a Rose fosse herdeira, né? Ela não é herdeira, ela é meira. Então isso não existe. Não, não. 62, não. 50. 50. Meira. Ela é meira. Meira. Ela tem direito a metade. Meiuca. 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 Meiuca do Santos. Meio bilhão, teoricamente. Já mudamos de assunto. Boa, doutor. Mas você que fez o contrato. As meninas. Doutor é bom. Doutor é bom. Geraldão. Vai, Geraldo. Qual é a pergunta? A pergunta. Podemos voltar. É o Geraldo Luiz. Agora de pouco eu achei que ele tava chorando ali. É, o Geraldo Luiz. A pergunta que eu faço para o doutor é a seguinte. Doutor, caso comprovado a notícia, o fato de que Léo Dias publicou em sua matéria. Se essa notícia de Léo Dias for comprovada, o cozinheiro teria a parte na herança de Gugu? Balança. Balança. E fica sério. Pode sair, Morgado. Ele quer destruir. A gente tá fazendo um problema sério. É uma pergunta, ué. É uma pergunta coerente. É o programa de humor. Vamos lá. Primeiro, pra causa não faz a menor diferença. Bons advogados não são caros, não. Bons advogados se pagam. Maus advogados, de graça, é caro. É isso aí, doutor. Tem catãozinho aí, doutor? Você tem que deixar tudo pra sua mulher. Também acho. Você vai embora, ela não quer mais você. Você fala, fica com a casa. Carros. É seu, querida. Só leva um chinelo. Não quero mais nada. Leva um chinelo, uma cueca velha. Fala, eu não quero nada, meu bem. Aquela bermuda da tocha que faz a bola. A casa é sua. Casa da praia é sua também. O automóvel é seu. O que você quer? Essa malinha. Ela vai falar, ganhei. Quando ela pegar o IPTU. Imposto de renda. Imposto de renda. Não, ela vai pegar o IPVA. O seguro. Ela vai pegar a NET. Ela vai pegar isso, ela vai falar, puta, que cagada que eu fiz. Só pra cancelar, né? Aquele filha da puta tá livre. Eu tô aqui presa. Deixa tudo pra ela. Doutor, mais ou menos assim. Doutor, muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez. Desculpa minha, às vezes, minha indignação. Então, o que você tá preocupado? Você tá preocupado com... Com a naqueta. Não, vai colocar minha vida pessoal aqui? Jamais eu vou... Vai, não, pô. Vamos pôr na roda. Você ficou preocupado. Não vou falar. Você ficou preocupado. Fiquei. 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 Não, o Zuzu tá chegando ao Umbi. A gente também não fala nada, viu, Sebi? Daqui a pouco a gente vai acabar ficando tudo sozinho, viu? Fala nada, eu acho, né? Daqui a pouco a gente vai ficar tudo muito sozinho. É muito, muita, muito... Mundo muito processual, muito confuso, né? Ah, não sei. Não me fez bem esse programa. Não me fez bem? Tá vambora? Lembrança. Lembrança. Tá um clima péssimo. Lembrança. Vai na maçada. Doutor, fora mais cedo hoje. O que que foi? Doutor... Você tá aqui no Scorsese. Eu tava quase dormindo, uma hora chorando. Scorsese? Eu vi. Parece que eu tava dormindo enquanto você tava... O doutor me deu três tapas aqui com a cara do Alckmin. Parece o Gerardo Alckmin. Parece o Alckmin gordinho. Não, eu achei que ele ia quebrar a mesa. Você tava preocupado. Não, ele... Não. Você tava preocupado... Tava. Com a sua situação. Doutor estourou. Nessa situação... Você vai casar. Deixa eu falar. Nessa situação está maravilhosa. Viu um momento muito agradável. Aí tem outro filho. Bom dia. Outro filho. Mas ainda é o primeiro dia. Não tô brilhando igual o nosso querido André Marinho, mas eu tô ótimo. Vai casar. Eu tô ótimo. Tô ótimo. Tô super feliz. Eu quero saber. Super gostoso. E o Dória? E o Dória você não conta. Você é amigo do Dória também, não é? Eu não conto. Sei lá, eu vi você. E aí? Segundo doutor. Você acha que eu? Então, mas tudo bem. Vamos falar a verdade. O Dória você parou? Eu posso falar, você não. O Dória tá onde? Rio, BH, São Paulo, parece que tá rolando um... Tudo, tudo entre elas pra quem fica mais debaixo d'água. É sempre um atrás da outra. É o céu tingue. É, isso aí é político ruim. Político ruim. Não dá pra tudo ir. Promete, promete, rouba. É, é questão da população entender que os políticos prometem um monte de coisa, falam um monte de coisa, não, eu vou arrumar aquilo, vou arrumar aquilo. Mas na prática é completamente diferente como nós vemos carros alagados, pessoas andando crawl, borboleta, tudo cachorro. Megalodonte. Exatamente, Megalodonte, diz o que acontece, porque o brasileiro, aquele que acorda cinco e meia da manhã, pega o metrô, faz a maldiação na Sé, ele que se ferra, ele tem que entender isso, tem que votar em quem resolve os problemas, e eu estou olhando para o nada, mas me desculpe, diretor de imagem. Bom, Borguete, falou bonito agora, falou bonito. Mas é. Tem que parar com essa palhaçada. Eu vou trazer meu cacetete aqui pra ficar aqui embaixo. Não vamos aceitar, mas, olha, choveu mais do que o esperado. É óbvio que choveu. É óbvio que choveu. Não, olha lá, a GESP, todo ano, se a GESP acontece isso, eles perdem tudo, aí os preços sobem, e todo ano chove mais que o esperado. Isso aqui você sabe o que é, né? Traz aqui pra mim. Lógico que eu sei. Isso aí eu tenho. Isso aí tem história, né? Isso aí tem história. Opa, tinha o do João Apolinário pra Paulinha. Então, quando o Apolinário veio aqui, a Paulinha falou o seguinte, ela falou, ai, a minha estragou, né? Ela estragou porque ela não sabia cozinhar. E aquela, é... Que não gruda, né? Não gruda. Que não gruda. Só que é o seguinte, a Paulinha, a Paulinha tá lá, ó, e ela quer. Tá lá, ó, a cara dela. Só tô aqui por causa da panela. Eu sei. É isso que eu queria dizer. Eu sei. Olha. Só que eu posso dar pra você, ou eu posso dar pra um convidado aqui da panela. Aí sim, hein? Porque ela falou mal da... Né? Aí sim, ele trouxe pra mim a panela. O Apolinário mandou a panela pra mim. Inclusive, eu queria avisar, né, Rogério, que ela tem outras utilidades. Você que tá brava, chateada com o seu chefe, você pode usar, ela é bem pesada. Você pode atacar a cabeça do seu chefe. Então, a panela é minha. O Apolinário deu pra mim. Acho que a menina que fez a pergunta merece. Só vim pela panela. Não deu, não. Não deu, não. Acho que é legal dar pra alguém que veio de longe, né? Ele deu aqui pra... Tá comigo. Isso aqui que é a panela, Rogério. A gente não... E aqui, ó, o que eu vou fazer? Pode me dar. Não, vai dar pra plateia. Eu acho que é boa mesmo, né? Essa é top. É top. Mas é boa mesmo. Fazer um outro. É bom. Olha, Paulinha. Dá pra turma. O pior CEP leva. O pior CEP leva. Eu acho que tinha que ser. Se você quiser distribuir, pode distribuir que eu dou outra pra ela. Boa. Não tem problema não. Quem é de ousar? Joga a panela então, amigo. Vem cá, Paulinha. Não, vem cá. Tá aqui a sua. Quem é de ousar? Vem buscar. Vem buscar. Vem buscar. Ela tem já, ó. Ela tem duas. Ele vai mandar outra pra ela. Vem buscar. Me dá um beijo. Beija. Beija. Aqui, Paulinha. Não, não. Sério. Vem. A sua sorte, que agora eu só uso diamante negro. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Não, né? Maria Marrenta. Você vê. Olha lá. Você vê que o dinheiro, compra tudo. Você vê? Até, amor. Cadê o beijo? Aê. Valeu, Paulinha. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ela veio combinando. Valeu. Valeu. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado.